E ai galera, bem vindos ao canal NunoPlayer onde a gente vai gravar um vídeo de Rame Star vs Andrade sem almas uma simulação do Fastlane que vai ocorrer esse domingo no pay per view e eu to aqui com o Rickson churrasco ele gosta de ser e tem o Kid Danger aqui tudo bom? ah muito quente não aguento isso não eu mesmo eu tava falando com meu vizinho de janela esse match tem aquele garoto do character Kid a única coisa que vai fazer esse match mais divertido para assistir seria se eu fosse chamar sem o youtube e ele me derrubou só pra ver eu to jogando gente na ultima dificuldade do jogo só pra mostrar pra vocês já ta gravando? já oi eu sou o Kid Danger ele é maluco eu não acredito não vai 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 Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço E aí, gente, se inscreve no canal do meu, não dá like-do'a E aí que vem dessa igreja Tá falando de inscrevendo, galera Deixa eu ver isso Gente, se inscreve não não tá nada, deixa like aí Só que aqui tá gostando dos vídeos Agora o Reibister vai falar da terceira corda, vai Vai Patinho Azul Corno do Magregos Corno do Magregos Corno do Magregos ai dá raiva cara morro no magrego ai eu sou um morro no magrego gente mas o avô só sumiu de novo ele gosta de ser ai apareceu não vai 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 levanta levanta o Andrade seu homem não se inscreva no canal ele é falso ai seu falso o avô vai sobreviver aqui ele vai filme tic tac aqui ele vai 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 isso pula 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 jacaré pula jacaré pula pula jacarezinho ganhei ganhei claro não estou indo no legend já mostrei para ele a última vez por causa do jogo pula 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 tamanho aser sim